Música Evento online marcou a terceira edição da abertura oficial da colheita da NOSPK 2020-2021 A live reuniu diversas autoridades, representantes da cadeia produtiva e produtores A safra 2021 deve alcançar a marca recorde de 4.500 toneladas Superando a marca histórica de 2019, quando foram colhidas 4.000 toneladas Na ocasião, a Embrapa anunciou o zoneamento edafo climático da NOSPK para a região sul do Brasil Música